Fala galera, eu sou o Snow Gabriel Gamer Galera, pra quem não lembra de mim, eu sabia de ver, eu troquei de nome Depois eu vou trocar a foto lá Ficou uma fera Uma que eu escolhi Eu tô aqui num Vídeo de Snake Um jogo novo Se não viu, vocês vão ver agora Se vocês quiserem, meta de Um pouquinho, três likes Bom Não, três likes não Só se falar nos comentários Bom, então Bora pra... Eu vou jogar três partidas Que vai ser meu primeiro Eu vou ficar gigantão Bom, aqui tem que pegar Pra quem não conhece, viu Tem que pegar as bolinhas E tem que matar as minhocas Quer ver? Eu vou matar uma minhoca aqui pra vocês, ó Aí, viu? Tem que matar na cabeça Tem mais um aqui, ó Nossa, eu matei ainda Quase que eu morro Ó Bom, ali, vocês tão vendo que eu tô no ranking Eu tô de azulzinho, ó Se eu ficar aí primeiro Eu nem sei o que que eu vou fazer Nossa, olha isso, mano Quase que eu... O outro que morreu também Bora... Bora pra primeiro, mano Bora pro primeiro Nossa, eu matei outro Matei outro Matei outro E eu ainda mato outro Quer ver, ó? Vamo lá Tô em segundo Bora pro primeiro Bora pro primeiro Bora passar o Red Bull Vou matar ele aqui, cara Não, mano Eu fiquei em segundo Bom, essa primeira partida foi boa Bora pra segunda Bora pro primeiro Agora mata esse... Pupufe aqui Boa, moleque, eu matei Ah, mano, eu não morri Ai, o outro ainda morreu Bora... Pra minha última partida aqui Não, bora ficar em primeiro Agora é primeiro Fiquei em segundo Ah, eu tô morrendo À toa Bom, já tô com 90 bolinhas já, né Ai, quem é novo no canal Se inscreve Que eu tô chegando a 100 inscritos E eu vou fazer um especial de 100 inscritos Que é um balde de gelo Ah, manta de brincadeira Bom, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se quiser mais, fala aí nos comentários Comentários E se não se inscreve no canal E é isso, falou e tchau